Música Salve, salve rapaziada Tudo bem com você, espero que sim Seja muito bem-vindo ao canal Hoje a gente vai completar o desafio da aeronáutica Royale Aonde você tem que destruir tormentas e inimigas Se for ver, galera, eu vou te machar Pegando a minidão E pegando os baúes Essa é a polingada E não se esqueça de se inscrever no canal Porque eu vou compartilhar com os amigos Tamo junto, falou e amo E não se esqueça de se inscrever no canal E não se esqueça de se inscrever no canal Vamos lá. Vamos lá.